Abordagem padrão 2023 É ele mesmo Peixoto, acorda ele naquele padrão Aquele padrão que eu te ensinei, tá? Acorda ele, tô aqui fazendo tua segurança Meu amigo, bom dia Bom dia Perdeu Bom dia Levanta, por favor Vou te conduzir à delegacia Você já tomou café? Dormiu bem? Tudo bem? Tudo bem? Você dormiu bem? Já tomou um cafezinho? Porque no seu cafezinho vai ser na delegacia Cuidado pra não machucar a mãozinha Olha só, cuidado com ele, Peixoto Não pode fazer nada com ele Ele tem que chegar lá ileso por causa daquela situação Só o chefe Isso, isso E você? O próximo é você, tá? Desculpa, chefe Arruma a casinha Fica com Deus, tá? O nosso site, tá? O nosso site O nosso site T sta ac frenando